Teixeira de Freitas é uma das maiores cidades do interior da Bahia. Segundo o IBGE, atualmente somos 160 mil pessoas e cerca de 53% são mulheres. Mulheres simples, corajosas, determinadas. Gente como dona Ednalva Santos, para uns, a baiana de Acarajé mais simpática de Teixeira. Ela é um exemplo de persistência. Dia 8 de setembro eu faço 43 anos de Acarajé em Teixeira de Freitas. Cada amizade que eu tenho em Teixeira de Freitas, eu conheço 90% da população de Teixeira de Freitas e região. E até fora do Brasil, né? Graças a Deus. E estou realizada, graças a Deus. Criei sete filhos, um monte de netos, tudo com esse tabuleiro de Acarajé, entendeu? E estou feliz, tenho saúde, graças a Deus. E estou aí na luta, né? Ainda no centro da cidade encontramos outra mulher, também sinônimo de determinação. Nete, como é mais conhecida pelos amigos, tira o sustento da família na feira. É uma coisa que eu gosto de mexer, né? Com verdura e tempero verde, essas coisas sem alface. Eu gosto de trabalhar, então. É por isso que eu estou aqui até hoje, graças a Deus. Quando está muito caro as mercadorias, a gente ganha mais pouco. Mas dá para a gente sobreviver e cuidar da família da gente. Teixeira tem mulheres corajosas e ao mesmo tempo vaidosas. É o caso da guarda Amorim. Ela não sai de casa sem usar o batom e sempre com um objetivo. Todos os dias eu acordo, levanto e falo assim, estou indo fazer minha função, fazer o bem, né? Tentar levar sempre o melhor de mim para o meu trabalho, sempre. Se ser guarda mulher é complicado, agora imagina trabalhar no trânsito. Notifiquei o veículo a qual estava estacionado de forma irregular. E aí o rapaz começou a tirar onda com a minha cara. Eu pensei duas vezes, se eu fosse um homem, ele não estaria fazendo isso. Dando tanta pressão assim. Aí meu colega veio e ficou ao meu lado. E aí eu fiquei calma. Estou aqui para poder dizer para todas as mulheres que nós temos os mesmos direitos que os homens. Mas não importa a profissão. A mulher teixeirense é especial. As mulheres precisam se amar mais porque as nossas funções não são poucas. E aí a gente ainda consegue dar amor ao próximo, dar amor ao filho, ao esposo, aos amigos e principalmente aos nossos alunos. A gente sempre tenta o melhor. Ótimo. 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 Ótimo.